Ficou muito. Essa é a ver se a gente que está trazido aqui essa é a direção do rádio essa é a direção daquela direção Novamente, vamos até por aqui A gente tem que verão, sim, dá-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. A gente tem que verão. 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 A gente tem... A gente tem que verão. 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 A gente tem que verão.